MÉDICOS Os MÉDICOS Doutor Tanto Melhor foi visitar um doente que era também atendido pelo doutor Tanto Pior. O primeiro dizia que o doente ficaria curado, enquanto seu colega, Funesto, dizia que ele ia morrer. Cada qual propôs um tratamento distinto e depois de seguir o tratamento do doutor Tanto Pior, o doente se rendeu às leis da natureza e morreu. Ele já estava no outro mundo, enquanto os doutores ainda discutiam aquele caso. Viu como ele morreu? Foi o que eu previ que aconteceria. Se tivesse tomado os remédios que indiquei, dizia o outro, estaria agora cheio de vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL